25 de julho, dia dedicado ao colono e motorista. Duas categorias essenciais para o desenvolvimento de uma nação. O colono, que escolheu como princípio de vida cultivar a terra para dela tirar o sustento de sua família e também os alimentos para toda a nação, trabalhando duramente. E o motorista, que com dedicação, transporta tudo o que é produzido pelos estados de sul a norte do Brasil, sempre firme na luta, fazendo do caminhão a sua casa. Nesse dia tão especial, a administração de Benjamin Constante do Sul homenageia essas duas categorias tão importantes para o desenvolvimento do nosso país. Parabéns, colono e motorista! E o nosso muito obrigado pela dedicação e comprometimento.